Gente, eu tô aqui pra fazer uma coisa que vocês nunca acreditaram que eu ia fazer. Eu vou responder se ele gosta do Gears de Sonic Adventure, até mesmo que foi parar no Sonic Forças, e se ele é uma gosma, muita gente tá falando, ah, mano, ele é uma gosma, porque se tem também outras coisas... Mano, se tem demência, até a cega tem dúvida. Não sei, na verdade, a cega deve ter confirmado que ele é uma água, ele é feito de água. Ele só consegue se formar em outras formas, porque é o universo do Sonic, né? O universo do Sonic é diferente do nosso universo. Ah, mas João, ele tá no nosso universo, então vai mudar nada. Você é burro, né? Ele não é feito de gosma, ele não é uma gosma, ele é água, tá? Água. Por que ele é água? Se você perceber bem, no Sonic Adventure 2, ele inunda a cidade. Água pra todo lado. Não, não deixa, filho. Uma outra prova que ele é um monstro feito de água. E eu tô falando um monstro, você já sabe o que é, né? Ela foi uma monciosa do final dos Adventure, e a pessoa nunca tira esse jogo. Mas voltando ao assunto, completamente, o Sonic enfrenta ele, e até dá o nome pra ele de Zé Gotinha. Outra indicação que ele é um efeito de água. Então, se você achou que era esperto, conhecia o Sonic muito bem, e fala que eu quero usar um efeito de gosma. Eu quero usar uma gosma. Você é burro!